Como atingir resultados mais rápidos na corrida? Na corrida, no fortalecimento, no emagrecimento, como é que a gente otimiza o tempo? Como é que a gente faz o nosso resultado chegar num tempo mais rápido? A gente não quer resultado mais rápido? Você quer resultado em menos tempo? Você quer poder performar melhor em menos tempo? Afinal de contas, o tempo, como está correndo, ele só corre, 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 corre. O tempo não para. Inclusive, esse vídeo, ele não para, o tempo não para. Está rodando, rodando, rodando. E a gente quer resultado mais rápido. E eu vou te dar uma ótima notícia. O resultado, ele vai vir. Só que ele não vai vir rápido. Porra, sacanagem. Chamada do vídeo é como ter resultado mais rápido? Se eu fosse te dar uma dica, uma sacada, um insight, um treino mágico para você ter resultado mais rápido, seria mentira. Seria balela. Existem, sim, treinamentos que otimizam a nossa performance dentro de uma estrutura. Gente, treinamento de corrida não é do dia para a noite. Quando você vê uma propaganda super chamativa, você vai ter resultados milagrosos, você vai conseguir emagrecer 30 quilos em 30 dias, você vai conseguir correr 10 quilômetros em um mês. Toma cuidado. Todo resultado concreto, consistente, em qualquer área da sua vida, é importante. Levou tempo. Meu amigo, para você ser formado, para eu ser formado, levou 9 meses. Em média, né? Tem crianças que nascem com 7, 8, até com 6 meses, prematuros. Mas em média, 9 meses. Se a gente pegar 9 mulheres grávidas de um mês, a gente não faz um bebê. Só de uma mulher grávida durante 9 meses para fazer um bebê. E no treinamento de corrida, uma coisa que é muito verdade é que existe um ciclo evolutivo. E quanto mais você é regular, quanto mais você é disciplinado, disciplinada, esse resultado, no médio e no longo prazo, ele é muito mais concreto. O nosso condicionamento físico, ele é construído. Tá? Quer ver um exemplo? Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Essa plaquinha é quando eu atingi 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Há um ano atrás, eu atingi essa marca. Talvez quando a gente está gravando esse vídeo, passou um pouco, um mês, dois, dessa data que eu estou falando. Mas o fato é que eu demorei, para não contar mentira para vocês, eu comecei em maio de 2016, então 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Demorou mais de 6 anos, mais de 6 anos, para o meu canal do YouTube chegar a mais, a bater 100 mil inscritos. A primeira inscrita no meu canal do YouTube foi minha esposa, um beijo para a primeira-dama, meu amor. A primeira que confiou, a primeira que se inscreveu, a gente criou o canal, né, para produzir conteúdo para vocês. E em 6 anos, gente, não foram 6 semanas, nem 6 meses, 6 anos, 100 mil inscritos. Um ano depois, eu não sei hoje, quando você está vendo esse vídeo, quantos inscritos o canal está. Quando eu estou gravando esse vídeo, está com perto de 140 e poucos mil. Talvez já passaram meses ou anos e já sei lá quantos inscritos a gente está hoje no YouTube. Mas quando a gente está gravando esse vídeo, a gente estava com esse número, 141 e alguma coisa. Mas o fato é que depois de um ano, ó, levei 6 anos para chegar a 100 mil inscritos. Um ano depois, o canal estava com 140 mil inscritos. Caramba, em um ano, 40 mil inscritos? E demorou 6 anos para chegar em 100 mil? Olha como é desproporcional isso. Mas por que que foi mais fácil chegar em 140 do que chegar nos primeiros 40? Demorou muito mais. Por quê? Porque foi se fazendo uma base. Foi se fazendo uma base. E a minha constância no YouTube, a minha consistência no YouTube... Estou falando um exemplo que não tem nem a ver com treinamento. Estou falando com resiliência, disciplina, constância, trabalho de longo prazo. Gente, quantas pessoas eu conheço que criaram canais no YouTube que 2, 3, 6 meses depois pararam de fazer porque pensaram que não estão dando resultado. Tem só 5 visualizações, 10 visualizações no vídeo, 20 visualizações. Ah, só tem 200 inscritos, 300 inscritos. Ah, demora demais. Ah, isso não dá resultado, isso não dá retorno. A pessoa não tinha uma meta, não tinha um comprometimento. Então você com o seu resultado, seja de emagrecimento, seja de melhora de fôlego, de aumento de resistência, seja o objetivo que você tiver com a corrida, com a sua saúde, com o seu condicionamento físico, com a sua performance, tenha uma visão de longo prazo. Porque posso te falar a mais profunda verdade? A gente quer resultado rápido, né? Mas o tempo passa de qualquer jeito. O caminho mais rápido para a gente conseguir qualquer coisa é o caminho do longo prazo. Parece contraditório. Você falou, não, Rodrigo, você está falando errado. O caminho mais rápido é o caminho do curto prazo. Não, não é. Porque o caminho do curto prazo não traz resultado significativo em nada. Pode pegar uma pessoa que emagreceu radical em um mês. Não, fiz a super dieta da moda e tal, não comi nada. Pô, em 30 dias eu emagreci 40 quilos. Tem uns casos muito loucos desses na internet. Quantas dessas pessoas conseguem manter isso depois? Não consegue. Porque é fora da realidade. É muito fora do seu nível de conforto, de equilíbrio. É muito desequilibrado. E quando está muito desequilibrado, você não consegue manter. Não perdura. Então, para a gente ter disciplina para conseguir fazer por muito tempo, tem que ser uma coisa passo a passo, gradual. Como foi isso aqui, cara? No começo era difícil. No começo eu tive que vencer as minhas próprias barreiras. A minha vergonha, a minha timidez. Nossa, a minha timidez de gravar o meu primeiro vídeo num parque. Eu lembro que a Pri ia me filmar. Não tinha tripé. Hoje está paradinho o vídeo. Está em cima de um tripé. Tem uma luz aqui. Está melhor. Estou com microfone de lapela. Não tinha nada disso. Não tinha microfone. Não tinha tripé. Era a minha esposa, a Pri. Eu me emociono porque é uma luta, cara. Talvez você seja só mais um vídeo no YouTube. Para a gente, a nossa vida, a nossa história. A gente dá vida para isso aqui. De verdade. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe da nossa história, da nossa trajetória. Por que não? Da nossa batalha. Da nossa entrega aqui no YouTube, aqui na internet. Gerando conteúdo para vocês. Ajudando as pessoas a melhorar o estilo de vida. Melhorar a saúde. Melhorar o desempenho. Melhorar a experiência na corrida. Mas lá atrás era muito difícil. Então era só ela ali segurando o celular. A câmera até mexe um pouco. E foram assim os primeiros vídeos. E eu soltava esses vídeos. E eu pensava, eu não vou parar até chegar aos 100 mil. Eu tinha essa meta muito clara. Eu quero uma placa do YouTube de 100 mil inscritos. Porque para mim era um marco quase que impossível quando eu comecei. E eu não parei. Eu estava obstinado. Eu tinha uma meta. Eu tinha clareza da minha meta. Tenha clareza da sua meta. E só para quando você chegar na sua meta. Eu parei. Eu não parei. Ah, a próxima placa vai demorar. Sei lá se eu vou chegar na próxima placa. Que é de um milhão de inscritos que não muda a placa. Engraçado quando a gente chegou nessa placa de 100 mil. Eu fui contar para o meu filho, o Felipe. Felipe na época estava com 6 anos. 6 para 7. Falei, filho, papai conseguiu 100 mil inscritos no YouTube. A gente vai ganhar uma placa do YouTube. Papai, é a placa dourada? Eu nem sabia que tinha uma placa dourada. Eu falei, não, filho, ela é prateada. Eu falei, não, mas e a dourada? Você não vai ganhar? Porque o canal do fulano de tal, uns youtubers, gamers, sei lá, que ele assistia. Um moleque já tinha, sei lá, 5 milhões de inscritos. Tipo, era adolescente. Eu falei assim, caramba, mano. Eu acabei de chegar nos 100 mil depois de 6 anos. O meu filho está assim, ah, essa placa aí prateada. Mas, está vendo? Porque cada um tem a sua medida, um peso. E claro que ele ficou feliz, comemorou junto. Nem entende ainda a dimensão desse trabalho. Mas, para a gente é muito importante. E eu não parei com o 100 mil. E não era só porque eu queria ter uma placa, porque eu sou vaidoso, ou porque eu sou arrogante. Agora eu sou o cara que tem uma placa de 100 mil. Não muda nada. Não mudou nada na minha vida. Nada. Não muda a vida por conta disso. Mas muda lá dentro. A obstinação, a meta, o foco de querer evoluir, de querer melhorar como pessoa, como ser humano, como pai, como marido, como atleta amador, como professor. Faz você querer ter resultados melhores. Quando você tem resultados concretos, você não vai querer perder isso. Ninguém quer perder nada. Então, o seu resultado concreto, ele vem na constância. Cara, eu precisava te falar isso. Que isso aqui levou tempo. Não é à toa que eu me emociono quando eu falo disso. Eu vou chorar de novo. Porque, cara, porque é de verdade. É um resultado construído. E quando é uma coisa construída no longo prazo, você valoriza ainda mais. Então, não desista da sua meta. Seja qual for. Seja um projeto profissional. Seja sua vida financeira. Seja sua vida amorosa. Seja seu emagrecimento. Sua corrida. Seja qualquer meta que você tenha. Qualquer sonho que você tenha. Não para no caminho. Não seja aquela pessoa que desistiu. Eu não sou o cara da teoria. Eu sou o cara da prática. Eu estou aqui, ó, gravando esse vídeo pra você. Pra te falar simplesmente assim, ó. Continua. Você chegou nesse vídeo por algum motivo. Ah, pra ter resultado mais rápido na corrida. O cara tá me enrolando. Não tem resultado mais rápido. Não tem. Mas tem um resultado concreto. Que leva o tempo que precisar levar. Você vai conseguir conquistar. Só não desiste. Não desiste de você. Não desiste do seu sonho. Peça ajuda quando precisar. Tá bom? Tem muita gente pra ajudar. Se você precisa de uma nutricionista. Busca uma nutricionista. Se você precisa de um professor. Pode ser eu. Pode ser outro professor. Mas busque ajuda. Mas faz um favor pra mim e pra você. Não desiste de você. Não desiste da sua meta, cara. Sua meta tá lá na frente. Você vai chegar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, cara. Desculpa. Eu fico emocionado de novo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com alguém. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse professor chorando aqui. E obrigado pra todos vocês que me ajudaram a chegar nesse número. E que ele continue crescendo. E que a gente continue levando essa mensagem pra outras pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abração pra você. Ótimos treinos. E bora correr. Tchau.